Então, a gente tem muito que agradecer ao Memorial também por esse espaço. Enfim, sem perder muito tempo, nós vamos receber a Nair, que é uma pessoa extremamente conhecida no MEI, para quem não conhece, é uma fotógrafa paulista de enorme importância, tem uma vivência dentro da fotografia, não só de mostras muito importantes, trabalhos publicados, livros, exposições, mas é uma pessoa que é uma pessoa muito engajada, é uma pessoa extremamente ativa e ativista, vamos dizer assim, e eu acho que ela tem muito a contar para a gente, muito a mostrar do seu trabalho, e é um enorme prazer e uma honra estar aqui com ela hoje. Bom, em primeiro lugar, os agradecimentos já foram feitos, graças à fotopauta, vamos poder nos conhecer um pouquinho melhor, e eu queria brevemente contar, antes de começar a passar fotos, brevemente contar um pouquinho do que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, nos anos 70, a gente vivia uma coisa muito parecida com o que nós estamos vivendo agora. Olha, eu não queria ver esse filme de novo, mas estamos vendo e vamos encarar que a gente está vendo mais ou menos a mesma experiência piorar. Então, no decorrer do que eu vou mostrar, eu vou falar sobre como eu estou conseguindo, enquanto fotógrafa, para driblar um pouco este momento. Nos anos, no final dos anos 70, justamente, a gente, enquanto fotógrafo, estava muito infeliz e tal, porque, ai, nosso, jornais e isso, censura e tal, e não sei o quê. Então, um grupo de fotógrafos, pequeno no início, resolveu fundar a F4, uma agência que não ia mais, nós não queríamos, mas, apesar de sermos os quatro fotógrafos conhecidos, a gente não queria mais nem trabalhar para Abril, nem para editora nenhuma, nós resolvemos trabalhar para nós mesmos. Então, o resultado foi uma coisa, um trabalho coletivo, eu sou uma admiradora de trabalho coletivo, acho que a gente cresce, a gente briga, a gente fica de mal, de bem e tal, e é isso que faz o crescimento, como se faz na família, como se faz nos amigos e tal. Então, a gente fez a F4 justamente para a gente poder documentar aquela riqueza de momento que a gente estava vivendo de uma forma mais ampla. Ninguém dá conta de fotografar sozinho, documentar sozinho. Eu vou começar, então, o Eugênio me deu a dica que vinha estudantes, que provavelmente não sabiam nada da minha história, nem coisa, então, a F4 entra aqui, como não só tem fotografia minha, como tem diversos fotógrafos que trabalharam, a gente conseguiu ter, ao todo, 20 fotógrafos, teve fotógrafos em agências internacionais, a gente teve um escritório em Paris, outro nos Estados Unidos e tal, onde a gente ia trabalhando e colocando o nosso material. Então, eu vou passar mais ou menos rápido, porque são muitas fotos que eu não quis desmembrar. E, justamente, a informação importante é o seguinte, essa seleção de fotos foi feita porque é incrível, né? Hoje eu estava falando com as meninas da PUC que vieram me entrevistar, como muitas vezes você faz uma coisa de uma dimensão que você acha que só interessa um pequeno grupo de pessoas, e hoje, justamente, tem um pessoal da França estudando a F4. Então, estão fazendo um doutorado sobre a F4. Por que sobre a F4? Porque o negócio é o seguinte, como uma agência na América do Sul, com poucos fotógrafos, pouco dinheiro e tal, mas com muita vontade, conseguiram fazer tudo o que a gente fez. Então, hoje, por exemplo, é isso, tá? O ano passado a gente foi convidado para ir falar sobre a F4, e agora, esse doutorado está sendo feito pensando na importância de como se trabalhar, de como conseguir colocar seu material em você. Eu vou passar, então, mais ou menos rápido. Se alguém quiser depois, durante, fazer uma pausa, porque eu vou passar mais ou menos rapidinho, porque a gente tem muita coisa e pouco tempo. É sempre assim, né? Muita coisa e pouco tempo. Então, eu vou passar mais ou menos rápido. Se vocês quiserem interromper, sem problema, podem interromper. Algumas informações fundamentais, eu vou falando enquanto a Madun, minha querida, que vai começar a passar as fotos, tá bom? Eu queria agradecer enormemente, estou muito feliz de ter pessoas que eu amo, algumas da minha família aqui, e, sobretudo, ter duas escolas públicas aqui, o que me deixou muito emocionada. Muito obrigada. Então, a gente começa a projeção com movimentos sociais. está sempre com, acho que dá para ler, dá para ler quem está lá no fundo? Está sempre o crédito de quem é a foto e do que se trata, né? Vamos lá. É um pouquinho mais. Não, não, nem consigo falar. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode ler. Isso aqui me lembra, essa foto anterior, me lembra um pouco aquele quadro da Tarsila, que tem aqueles rostos, tá? Quer dizer, quando os paulistas querem ser branquinhos e de olhos azuis, olha, não há jeito, o povo é assim. Felizmente, e vive esse povo. Aqui, olha, o detalhe, né, que às vezes a pessoa que não está muito acostumada a ver fotografia não nota. Isso daqui é a posição da igreja. Essa foto foi superutilizada na Europa para falar o engajamento da igreja na questão dos metalúrgicos. Então, se você vê, tem os arcos da igreja, que é a igreja matriz de São Bernardo, e uma pessoa com a bandeira. Então, esse detalhe da bandeira, nessa foto, é absolutamente fundamental. Aqui também é na igreja. Aqui as mulheres. Você sabe que eu vi, durante a greve do ABC, uma coisa assim, que muitas vezes a gente lê como ouvinte, e mesmo como estudante ou como jornalista, a gente vê, ah, o pessoal entrou em greve, a greve não foi aceita, então a greve não serviu para nada. Então, é um tipo de avaliação cretina, ridícula, porque, na realidade, eu que estava lá, eu vi as mulheres, na primeira greve do ABC, as mulheres falaram para os maridos, se vocês entrarem em greve, vai faltar leite para as crianças, vai isso, vai aquilo, vai faltar, nós não vamos ter dinheiro, papapá. Na segunda greve, as mulheres falaram para os maridos, se vocês não entrarem em greve, vocês não entram em casa. Então, esse é um ganho absurdo, que nenhum jornal, nenhum jornalista, nenhum professor de faculdade, verifica esse ganho. Quer dizer, o ganho da politização, o ganho do conhecimento, o ganho do sem medo de se envolver e sem medo de ser cidadão. Está muito rápido. Está rápido demais. Gente, tem que falar demais. Vocês vão tentar molhar um pouquinho. É rápido. Esse trabalho aqui, tem essa, aqui são os policiais, essa foto é uma foto do Juca Martins, que a gente começou a ver, teve um delegado de polícia em São Paulo, que falou, horror, desfalou, eu quero acabar com os travestis, eu quero matar, eu quero isso, eu quero aquilo. Falei, gente, como é que uma pessoa fala publicamente um negócio desse que quer matar? É verdade que depois outras pessoas andaram falando aí também que querem matar, mas a gente está lá em 79, e aí nos 80, esse é um travesti, e você sabe que você põe silicone, custa super caro, e se você aperta a pessoa, olha a maldade desnecessária, né? Se você aperta uma pessoa com silicone, o silicone fica, dança aqui, acaba. E aí a foto, a história dessa foto é linda, porque a mulher reconheceu o marido, que tinha saído de casa e não tinha voltado mais, e ela foi na polícia, e ela falou, o meu marido é um excelente pai, e foi defender, e foi falar, então é a história linda dessa foto horrorosa, de violência desnecessária. Olha, um dia essa foto foi assim, chega de gente, aconteceu, hein? É verdade, a gente não falsificou, as pessoas iam para a rua, às vezes a gente pensa que a violência é uma coisa de bater, de falar e tal mas olha a violência de ter um sofá desse jeito que a criança nem pode botar o pé no chão que é uma entidade que é a FEBEM para o bem-estar do menor então eu acho que a gente precisa abrir os olhos e ir percebendo aonde a violência se insere o tempo todo em tudo olha, isso aqui é a FEBEM de Ribeirão Preto que era uma antiga cadeia, isso aí é absolutamente ilegal e proibido como é que você enfia as crianças aí numa cadeia e se chamando Fundação para o Bem-Estar do Menor aqui esse trabalho que é maravilhoso, eu fiz as FEBEM e o Juca Martins foi fazer os menores internados na Clínica Congonhas a Clínica Congonhas era as crianças que eram muito ativas que não davam sossego que brigavam eram mandadas para essa clínica e ele para fotografar claro, não podia entrar ele fez andando pelos muros foi falar com os vizinhos entrou na casa dos vizinhos fez pela janela isso para pensar um pouco que a gente precisa buscar a fotografia que vai falar não é chegar e falar mas eu não consegui é tudo difícil é tudo difícil quando você quer sair do padrão bonzinho é tudo difícil então isso foi agora as fotos são fantásticas essa é uma matéria que eu fiz lá perto da minha casa inclusive que é um reduto de venda de cocaína como eu não queria identificar as crianças eu fiz essas máscaras para pôr nas crianças porque as crianças que estão fazendo isso naquela época eram basicamente as crianças que vinham do Nordeste e no Nordeste eu tenho foto das crianças que brincam com essas máscaras então é assim uma coisa que serve para brincadeira no Nordeste chegava em São Paulo a gente tinha que usar como defesa essa é uma foto emblemática do meu trabalho porque na realidade eu fui fazer o sisal que é um produto exportado do Brasil para fora e eu cheguei em uma cidade que 90% da população ou não tinha dedos ou não tinha mão ou não tinha braço e aí é uma coisa nem sei o que pode acontecer com você quando você se depara com uma cidade inteira que tem que são mutilados e quando eu saí desse trabalho que eu fiz por uma revista alemã quando eu terminei esse trabalho eu falei não eu não conseguia nem dormir de lembrar dessas mulheres e daí eu tinha um colega fotógrafo que a esposa dele era uma era uma gerente de trabalho era um cargo público que ela gerenciava os trabalhos eu não sei muito bem como é que chamava isso a nível de profissão e daí eu levei porque eu fotografei não só os mutilados como fotografei o motor em detalhes e aí eu levei para ela ver o motor em detalhes as mulheres as mulheres estavam falando você está me deixando enlouquecida isso é muito fácil de resolver como assim é muito fácil ela falou é muito fácil porque o motor é aberto se você põe uma placa de ferro de qualquer coisa com o espaço apenas de passar a folha do sisal porque a folha do sisal é uma folha grossa ela demora para enganchar naquelas coisas naquela engrenagem do motor quando ela engrena você não segura você vai com tudo então depois fizeram isso vamos lá é uma foto de colecionador é uma foto que está em tudo quanto é livre essa foto anterior do sisal vamos lá então aí você vê a pessoa que pautou na Alemanha falou eu quero uma foto que tenha as pessoas todas juntas eu fiz eu fiz várias dessas fotos mas depois eu me atrevi a escrever para ele que eu sugeriria que em vez de abrir com uma foto dessa ele abrisse com a foto das mulheres porque todo mundo se encanta com essa foto então você chamar a atenção de uma foto porque ela parece uma gravura ou porque é o amarelo não sei do que é ótimo você chama a atenção e daí você fala de um assunto braveza porque realmente uma cidade inteira e eles fizeram isso eles abriram em página dupla a matéria e aí Obrigado. 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 Você imagina, nos anos 70, quase ninguém falava do Daime, né? O Daime ficou muito mais conhecido depois, bem depois, dez anos depois. A gente já tinha feito um trabalho do Santo Daime. E até pegamos o Padri, que depois, quando todo mundo foi pra lá, já estava morto. Devagaríssimo. Essa é uma foto também que está muito publicada por ser pagadora de promessa, né? É tão importante casar, que a pessoa faz uma promessa e vai pagar a promessa. Incrível, né? Essa é uma foto também, quando a gente bem de São Paulo começou a ficar muito incomodada com os nordestinos. E eu falei, nossa, gente que eu adoro, gente que está ligada às artes, tão incomodadas com o nordestino. Por que será? Daí eu fui fazer a matéria com os nordestinos. E daí, vai daí, vai de lá e tal. Alguém me falou, olha, se você quer fazer um bom trabalho, vai no forró do Mário Zan. Lá fui eu, no forró do Mário Zan, que não existe mais. O Mário Zan, pra quem é novinho, foi um sanfoneiro super famoso, conhecido e tal. E aí, eu fiz esse material do Mário Zan e fiz uma exposição com babante e tal, no forró mesmo. Daí, foi o diretor do Momo de Nova York, que foi em São Paulo, e falou, ah, já vi tudo aí, os museus e tal. Queria ver alguma coisa diferente, o que que tem de diferente. Nunca vou saber quem falou pra ele que tinha a minha exposição no forró. Mas ele foi e ele comprou imediatamente o ensaio todo. Então, eu, às vezes, falo muito isso pras pessoas. Tudo bem, eu acho que a gente vive num país capitalista, onde o dinheiro tem valor, onde paga e tal, e tal. Mas, se você for pautar todo o teu trabalho só pelo que dá dinheiro e não dá dinheiro, é uma furada. Então, eu acho assim, quando você se envolve com o trabalho, você quer fazer alguma coisa, você quer mostrar alguma coisa, você quer provocar, você quer que as pessoas pensem e tal, o trabalho não tem data, não tem... tem uma longevidade incrível. Eu jamais pensei que o curador de Nova York ia na exposição e tal, mas ele foi, conseguiu meu endereço, me telefonou e falou, olha, eu quero ver outras fotos e eu quero comprar no mínimo seis. Ele comprou seis fotos desse trabalho. E essa é uma foto também que o preço dela sobe, abaixa, sobe, sobe. Mas, enfim, eu acho assim... Ah, eu publico... Eu, pra quem é da perifa aqui, eu passei esse trabalho na periferia, que eu sempre dei muita aula lá nos lugares mais de periferia, e uma das mulheres falou... Ai, quando passou aquela foto do forró, eu só pensei... Bem que podia ser ele. E o forró tem uma coisa muito legal, que os homens aproveitam bastante das mulheres e as mulheres aproveitam tanto dos homens. e eu acho que... É muito legal. É muito bom. É legalidade. Essa é uma foto do Azuri que eu acho fantástica. Esse grupo de índios, Oraras, eu tive o privilégio, a sorte, a felicidade, a emoção de ir nos Oraras quando eles tinham um mês de contato com os brancos. E aprendi coisas absolutamente maravilhosas com eles, porque eles andavam super assim, diferente de um caiapó, que é assim, parecido comigo. Esses assim são altivos. Quando a mulher vai pegar uma coisa no chão, faz isso, pega... Gente, que coisa linda! E aí um dia eu estava lá em Altamira, e tinha uma das meninas que está aí, ela estava lá e ela falava um pouquinho de português. E daí ela foi saindo assim da sala, estava eu e um menino que trabalhava na FUNAI. Ela foi saindo devagarinho e tal, daí eu falei... Olha, não precisa sair não, pode ficar aqui com a gente. Ela falou, estou saindo para você namorar. Eu falei, não, mas ele não é meu namorado. Eu não vou namorar. Eu... pode ficar. Ela falou, você não está com vontade agora, mas se ficar aí... Eu quero tanto aqui. Não aproveitei essa maravilhosa coisa. Ela estava arrasando. Até hoje eu falo, por que eu não fiquei? Um pouquinho mais próximo, tá? Então, vamos lá. Essa foto aqui tem uma história, né? Uma das fotos muito solicitadas, minha. E foi a minha primeira... Primeira vez que eu fui ali no Oscar. Após eu não sabia nada, né? Tinha lido algumas coisas, mas... Naquele tempo tinha muito pouca coisa, né? Agora tem muito mais. E aí eu cheguei às quatro horas da manhã e às cinco horas a gente saiu para ir... Para ir fazer a colheita, né? Para ir no lugar de plantação. Daí eu perguntei aquelas coisas. É longe? Ela disse... Não. Não era longe. A gente fez duas horas de canoa, né? E depois tinha uma caminhada de uma hora e meia, mais ou menos. Aí eu vi que esse negócio de longe, perto, depende de quem fala e depende da onde, né? Mas o que aconteceu foi que eu caí. Eu, como eu cheguei às quatro horas... Eu sempre chegava àquela época de filme, não é? É a época de digital aí, né? Então, sempre que eu chegava, eu limpava todo o meu equipamento, tudo. Guardava tudo, arrumava tudo. Aquele dia, quando eu cheguei cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, e às cinco ela já tinha marcado para sair, eu saí com tudo. Inclusive as fotos que eu tinha feito no dia anterior. E daí, aquelas coisas, né? Porque o índio fala, vem atrás de mim, né? Eu falei, ah, atrás pode ser aqui, pode ser ali. Não, atrás é atrás. E eu... Peguei uma zona que tinha muito buraco e ele sabia onde tinha buraco. Então, ele ia na frente, era para ir atrás dele. Eu não fui atrás dele e caí com as máquinas, com tudo e tal. Daí levantava aquilo, era tudo caindo, a cor e tal. E eles morrendo de rir. Nossa, eles se divertiam. Um olhava para o outro e ninguém me ajudava. Segurava os filmes e tudo. E daí todo mundo falou, pô, isso aqui pode jogar no lixo. Aí eu falei, não. Vou levar para São Paulo. Coloquei todos os filmes, tudo encharcado de água e tal. Trouxe para São Paulo, revelei tudo e só sobrou essa foto. Mas valeu a pena. Essa também é outra foto, histórias de índio aqui, né? Que eu arrumei esse lugar lindo, cheio de borboletas amarelas voando e tal, para fazer uma pauta que era minha, que era fazer os caciques brasileiros. Só que daí, quando chegou o cacique, ele estava com o tersol. O tersol é dramático para os índios, porque vira uma inflamação, inflama o nariz, inflama a testa e tal. Quando eu olhei para ele, falei, não dá para fazer essa foto dos caciques. Eu expliquei para ele, falei, olha, a foto vai ficar muito ruim, vamos deixar para fazer outra hora. Abaixei a máquina, mas estava tudo medido, tudo medido, direitinho. Daí apareceu esse barco com essas duas crianças. É uma das fotos, assim, super icônicas do meu trabalho. É isso. Por isso, assim, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu nunca choro porque eu perdi nada. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa na minha vida de bom. É verdade que atualmente... Não sei se eu vou continuar com esse otimismo. Mas, enfim, é uma das fotos. Essa também é a trilha, o Caiapó, né? Você vê o olhar da criança, a Caiapó, como ela é forte, né? As crianças ajudam nos partos, as crianças sabem tudo. Quando eu vejo essa discussão ridícula que está havendo isso, de moralismo babaca, de última categoria. Ai, porque a criança, porque o pelado... Gente, não é possível. Não é possível que a gente vá para a rua reclamar dessas coisas que a gente ouve e vê. Como assim, entende? As crianças lá... Todo mundo já viu alguém pelado, inclusive a si próprio, né? Qual é a questão aí de não pode, pode, não sei o quê. Os índios, as crianças ajudam muito no parto, na educação das crianças e tudo. Olha o cuidado para levar as castanhas, que é o produto que elas acabaram de pegar aí. Quer dizer, é uma coisa linda, né? Você ter respeito por aquilo que você colheu, que a terra produz, é outro enfoque, né? Não é jogar tudo num balde. Essa é uma foto incrível que a gente já estava indo embora e, de repente, eu vi essa cena e falei, para o avião, para! E pedi para ligar uma luz ali, porque eu não tinha luz nenhuma e tal. E, segundo um amigo meu, ele falou, isso é foto de moda, não é de índio. Essa, para mim, é uma foto bíblica, assim, eu gosto muito dela. Esse astral, assim, da mãe pintando a filha e tal, com esse... E você vê a mão dela, né? Desenha a mão livre, né? Uma coisa perfeita. Aqui foi o encontro de Altamira, que era o primeiro encontro indigenista que teve. E a gente trabalhou na F4 não só como fotógrafo, mas também chamando os jornalistas do exterior e tal, para vir, ver e tal. Então, é um encontro onde o Sting veio e tal. E, onde aconteceu um fato... Aí, o Sting aí... Aconteceu uma coisa incrível, que estava o presidente de uma dessas... Vale do Rio Doce e tal, e a Índia chegou com o facão. Eu vi, inclusive. Eu bobeei mesmo, enquanto fotógrafa. Eu vi a Índia chegar... Acho que até tem aí. Vi assim. Não. A Índia chegar com o facão. Eu olhei e falei, essa Índia vai aprontar. E daí estava toda aquela mesa, todo com os diretores de empresa, tudo. A Índia levantou e foi lá. É uma foto que ficou fantástica. Acho que só um fotógrafo que fez, que é um fotógrafo carioca. Ela chegou com aquele facão, botou aqui na bochecha do diretor e falou com ele em caiapoca. E o cara, olha, eu não sei o que que ele se fez, eu não perguntei. Mas eu, no horário dele, ia no mínimo feito xixi nas calças. Aquele facão, a bochecha dele, a foto que existe é uma foto com a fábrica aqui dela no bochecha. É, olha ela. É essa daí. Olha o facão dela, como poderoso. É doída pelo chão. É, é isso mesmo. É doída. É ela mesmo. É. É, peraí, precisa ler esse texto. É, é.. Não, tá todo mundo lendo, né? Deixa a gente lê. Isso é uma coisa de como se resolver problemas insolúveis Eu estava fazendo a matéria Para uma revista maravilhosa de Portugal Que se chama Expresso E daí o drama era isso Os índios jovens que se suicidam Daí eu fui para cá, para lá Fiz foto do lugar, do cemitério Não sei o que, não sei o que lá Daí um dia acordei de manhã com a jornalista Que estava junto comigo Ela falou, Maíra, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, olha, a gente não sei Eu vou procurar fotos de abertura Porque a gente não tem abertura para essa matéria Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou fuçar em todos os jornais O que eles têm para a gente comprar fotos E daí eu achei as fotos Que não são minhas, que são tiradas Do que é reprodução De jovens Ganhou mil prêmios Essa matéria Em Portugal E hoje continua sendo Os caiovás Continuam sendo Um dos problemas Horrorosos Horrorosos Porque eles são realmente Invadidos Eles estão Num lugar que ninguém tem respeito Por eles Um dos problemas Um dos problemas Vamos lá. Vamos lá. Esses textos foram feitos originalmente em francês para explicar um pouco, na França, o trabalho da F4. Para vocês, isso não tem nenhuma... E aí 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 qual a causa do futebol feminino que você considera o esporte mais atrasado do Brasil, mesmo com o sucesso da Marta. É incrível, você vê, por exemplo, a Marta tem o mesmo nível de premiação do Messi. Então, cada vez que fala dele, ele é um herói, ele é maravilhoso e tal. Quando essa infeliz faz qualquer coisa que o público não gosta, Vaca é o nome mais pequenininho que falam para ela. E é muito louco, porque em qualquer profissão você tem os momentos que vai tudo muito bem. Tem os momentos que vai tudo muito... Então, por quê? Daí o... Opa, volta o texto. E aí a explicação. Os militares, durante a ditadura, simplesmente proibiram esta prática. Quer dizer, como foi proibido na época da ditadura, ninguém se preocupou a desproibir. Então, é uma loucura, porque elas não têm auxílio de absolutamente nada. Nada. Vocês vão ver que as índias, por exemplo, elas brigam, elas querem ter pelo menos um calçado. Aqui, nos dois eventos que eu fui, o primeiro, eu fiquei esperando, parecia uma criança esperando falar. As paraquitérias foram as premiadas, foram as ganhadoras, nem citaram elas. Então, é uma coisa que vem... Quando a gente começa a pesquisar por que a mulher é violentada, por que a mulher é estuprada, por que a mulher... Em tudo que você mexe, tem uma visão de mulher muito precária, muito... Pode ir. Essa daí eu quis ficar muito perto delas, para pegar o jogo de porto. Então, imagina em quem que veio essa foto. A gente fez uma exposição lá em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Depois, essa exposição, até hoje, está rolando aí, porque é um assunto que tem pouca coisa e tal. E no dia que teve a abertura da exposição... Pode ir. A abertura da exposição, deixa essa foto. No dia que teve a exposição, no Centro Cultural, veio um jornalista e um fotógrafo e falaram, Anaíra, a gente queria fazer uma foto tua, porque você fez os índios e tal, mas uma foto específica. Falei, qual a foto? Eles escolheram essa foto aqui. Eu falei, por que essa foto? Porque a gente quer mostrar a fragilidade da mulher. Ah, mas nem é comido, não. E é louco, porque essa cena da mulher com dor, a gente está careca de ver, cansado de ver, acontecer com os homens. É lógico, a musculatura cansa, dá dor, dá aquela dor de repuxar, que todos nós conhecemos, quando a gente esforça muito. Então, mas é tão, é tão, está tanto na cabeça, que o cara falou, não, tem que fazer a mulher tadinha, fragilizada, lá que não pode nem jogar futebol. Olha isso, isso é grave. Essa menina está cotada como uma nova marca. Aqui é a torcida. Olha como a torcida vai no jogo de futebol. Tem que jogar bem mesmo, ver esse pessoal vestido assim, meu Deus do céu. Isso é a torcida. Está bom? Torcida. Então. Aqui, não é o mundo humano rápido que entra agora. Não, agora entra o... Vamos ver se a gente põe o... 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 o aparelho do demônio. Aí, aquela que... Aqui, aqui, Depois disso, aqui é um livro que foi feito pela... não esquece, do 2 passado, do 2 em 2. É um livro que foi feito pelo Memorial da Resistência, lá em São Paulo. Eles fizeram um livro para contar a história do memorial e tal, que basicamente é uma briga dos ex-presos políticos, que o Brasil está começando a pensar que tem que documentar essas coisas todas. Então, eles brigaram muito para ter um memorial, para ter um registro das coisas. E eles fizeram uma... Está direito aí, não está? Não está. E eles fizeram esse memorial. E daí, iam fazer um livro para falar tudo isso e tal. E me pediram uma história. duas páginas, visualizar. Viu? Duas páginas. É, duas páginas. E só tem sentido passar isso se a gente conseguir passar duas páginas ao mesmo tempo. Aqui, sim. Aí, está assim. Deixar assim, mas não vai sair disso, não. Passa assim. Pois é, daqui a gente tem dois páginas. É isso. E eles me pediram um texto. Eu ia escrever. Eu escrevo sempre bastante e tal. Mas daí, eu resolvi contar uma historinha em fotos e usando um pouco de música, letra de música, usando um pouco de desconstrução de palavras. E... Achou? Não? Vamos ver. Estava certo o anterior. Por que você mexeu? Porque mexeu. Ela não mexeu. Aí, está certo. Não, tudo bem. Quando você põe tela cheia, vai de uma só. Não, deixa assim. não, não. Não, não. Dá para ler isso que está escrito aqui? Aqui é todo o pessoal que foi morto, na época da ditadura. Aqui é o pessoal todo que foi morto na ditadura militar. Tem a Yara Yalveberg, a irmã do Bernardo Kuchins, que tem o Benetaço, que era... A gente ia fazer cursinho em São Paulo, a gente perguntava onde o Benetaço estava dando aula, que ele era fantástico e tal. a Eleni Guariba, que era... Que é uma pessoa que conhece... Profunda conhecedora de teatro. Tem a Nora da Zuzu Engel. É tudo pessoal conhecido. E o texto é aquela música do meu que eu amo. Eram garotos, garotas que, como eu e você, amavam os litros e os rolês. Está indo direitinho. Está. Aqui a música, né, subdesenvolvido. 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 Super atual, né? Desenvolvido. Essa letra é muito linda. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Aqui eu brinco com a super ação. É muito engraçado isso, porque aqui eu pus a paulista com o farol vermelho e ali é uma foto que o Juca emprestou para mim e eu mostrei para um jovem cineasta super hiper talentoso. Ele falou, Naíra, eu gostei muito do seu trabalho, mas por que você pôs um caminhão lavando as ruas lá? Eu falei, bom, já valeu a pena ter feito o trabalho. Porque isso vinha em cima das pessoas, né, do Bucutu, para lavar, não era lavar a rua, não era lavar as pessoas mesmo. É o precursor do Dória, do nosso prefeito, que agora vai ele mesmo. E aqui é um resumo de fotos onde está a morte do santo, o pessoal na rua, as vistorias que eles faziam, a mulher lá com a sacolinha dela. Enfim. Aqui, essa história é emblemática, porque essa menina aqui, ela tem uma sala, inclusive, era uma estudante de psicologia, ela tem uma sala na USP de São Paulo, ela se chama Aurora Furtado. E a Aurora, ela foi presa machucada, ela foi ferida numa ação, ela foi presa machucada, e daí foi a primeira pessoa, a primeira militante que foi morta como o que se chama a coroa de Cristo, que é uma coroa com pontas, pontiagudas, assim, se bota na pessoa e vai apertando até escorá-los no meu avistão. Então, isso parece que todo mundo sabe, mas a maioria das pessoas, tem muita gente que nem acredita que no Brasil teve isso. Então, aqui, o pau de arara, que eu botei tudo do ponto de cabeça porque era a forma de mostrar o pau de arara numa maneira mais delicada, vamos dizer assim. E aqui vem os demolir as dores, as pessoas que trabalham para essa, aqui, o de baixo é o Renato Tapajós, que é cineasta, a Índia, é a primeira Índia advogada, aquela mulher que está ali no, é uma mulher que tem um projeto maravilhoso que chama A Justiça Chega para Você de Qualquer Jeito, que ela conseguiu arrumar um barco e ela anda pelo Acre inteiro, pelo Alto Amazônia todo, resolvendo todos os problemas. Todos os problemas, desde a adoção de criança até morte de pessoas, está um trabalho fantástico. A outra, uma líder quilombola, aquela lá em cima, e aqui, a última, é a Laís Tapajós, que é a irmã da Aurora e eu resolvi colocar ela ali. Vamos lá. Aqui continua Quem Demole as Dores, então, Paulo Freire, voltando, atriz que tem um trabalho maravilhoso com negras, atores negros, o Marcelo Paiva, o Chico Mendes, o Lutz Semberg, que foi praticamente o primeiro que começou a falar das questões ecológicas. Aquele grupo lá é um grupo de feminista que ainda está superativo e o povão em geral. Aqui já é a superação, então, já começam a entrar algumas luzes para melhorar a situação negra que nós estávamos vivendo. Essas formas, essas fotos são meus filhos e eu fiz ampaçã os filhos dos preços políticos, um pouco ampaçã porque eu acho que para essa criançada foi tão difícil vencer essa coisa que a possibilidade de um trabalho político para eles se transformou em uma coisa de sobrevivência apenas. depois eu boto os netos de presos políticos dizendo agora é com vocês. Então, vamos lá com os netos dos presos políticos. Isso é tudo neto. aqui é importante ler isso aqui que eu não sei se vocês vão ler porque aqui explica todo o trabalho que é o seguinte é em memória e é em memória de Fabiola de Souza Camargo que nos anos 70 se transformou em uma das grandes amigas da minha filha Daniele sendo uma presença constante em nossa família. Fabiola era filha de um dos conhecidos delegados do Dorpes nos anos mais duros da repressão. Só falamos da minha prisão nos anos 80 quando Fabiola então morando e estudando na França tomou conhecimento do livro Tortura Nunca Mais. Fabiola suicidou-se em 15 de dezembro de 1986 com um tiro na cabeça aos 20 anos de idade. no retrato a Fabiola é a única que está em preto e branco. Aí vem a explicação de todo mundo de quem é o crédito tudo bem tá você vê como a história apronta coisas né minha filha na escola podia se tornar amiga de N pessoas ela se tornou super amiga do torturador que proibiu proibiu ela totalmente de ter amizade quando ele soube mas não adiantou nada elas foram até até o fim da vida delas vamos passar agora um desmolhado eu já sou pequenininha só fico sentada isso é bom vocês entenderam um pouco de ter amizade de ter amizade de ter amizade Obrigado. Obrigado. Um acidente que, de repente, entrou a água e eram cromos, a gente, quando trabalhava com cromo, a gente editava, mandava para as revistas, para os jornais e tal, editava um pouco para o arquivo e o resto, quando era um assunto dessa importância, a gente guardava em envelopes. Então, quando aconteceu isso, a pessoa que trabalha comigo falou, esse envelope aqui joga no lixo. Estava correndo, escorrendo, água azul, amarela. Eu olhei assim e falei, é, joga no lixo. Falei, peraí, está escrito o que aí? Falei, está escrito Encontro de Altamira. Falei, não, nem pensar em jogar no lixo. Falei, me arruma tesoura, me arruma gilete, me arruma o que você tiver, aí pinça, faca, tudo. Sentei na mesa de luz e comecei a fazer minhas traquinagens aí, usando os coisas e consegui recuperar 45 cromos. Desses 45, tem 12 ou 11 que estão aí, que serviram, foi feito em exposição e tal. Você imagina o que é você ver um trabalho seu, ser consumido pela água e querer... Eu nem sei como é que eu fiz. Teve coisas... Uma vez eu vi um restaurador de filme, que era meu vizinho lá em São Paulo, ele queria revelar meus filmes e tal, e um dia ele entrou justamente com foto dos araras, onde com a pinça ele tinha separado. A camada de fotografia e o celular... Quase morri de coração. Falei, Sócrates, o que você está fazendo com os meus filmes? Estava separado. Não, calma, Naira, isso eu vou colocar de novo e tal. Você sabe que eu consegui fazer isso sem nunca saber como é que se faz isso. Não sei se eu conseguiria fazer de novo, mas na prensa de perder, isso aqui, eu fiz muito nisso, né? Botei branco aqui para mostrar a chegada do branco. Deu branco, né? E essas fotos aqui que estão soltas e tudo recolocado assim. E separei a imagem do celulóide, do celulóide, do celulóide aqui, para pôr um novo suporte. Aqui, nem que eu tivesse montado isso, né? O índio, que é o pai Acã, e o outro, que é uma advogada, levantando a Constituição, porque foi um dos momentos que aconteceu lá no encontro de Altamira. Isso aqui eu resolvi fazer esse bordadinho aí e tal, né? Acho que fiz um bordadinho e um segundo, dois, sei lá, foi. Mas é uma das fotos que eu gosto mais. É, fica pra lá. Esse foi praticamente o cartaz da exposição. Essa é a Mulher do Facão, que eu quis dar um destaque para ela. E o último, que é o Davi Anumami, que continua sendo uma liderança ameaçada aí pelos fazendeiros, por tudo. Tem um livro maravilhoso dele. É a liderança indígena mais vibrante. Então, aqui foi um desafio que o pessoal de São Paulo, os dois rapazes de São Paulo, pensaram num trabalho com celular. E daí eles chegaram e falaram, olha, Naira, a gente fez esse trabalho com duas mulheres e dois homens para um trabalho de celular. Falei, tô fora, não é comigo o que vocês têm que falar e tal. Eu apresento. Quantas pessoas vocês quiserem que façam foto de celular? Daí eles falaram, você não entendeu. A gente fez um projeto, foi aprovado. E é assim, pegar quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, acima dos 60 anos e ver o que eles conseguem fazer com o celular. Aí eu falei, bom, os outros já aceitaram? Já. Mas se você não aceitar, eu não posso fazer o trabalho, porque o trabalho aprovado consta o seu nome. Aí eu falei, bom, tá bom. Ele falou, nós vamos te dar um celular, novíssimo, bacana e tal. Isso era em agosto. Daí eu falei, quando vocês vão dar o celular? E mês que vem. Aí em agosto, passou setembro, passou outubro, passou novembro, passou dezembro, já tinha até esquecido o trabalho. Dezembro, janeiro, fevereiro. Estava indo para o aeroporto, que eu faço um trabalho no Recife sobre o carnaval. Eles chegaram com o celular. Daí eu falei, pô, não sei se vai dar. A exposição estava prevista para maio. Bom, aí peguei o celular, grandão, tudo. Cheguei lá em Recife com os meus amigos de Recife. Eles falaram, Naís, você não vai sair com esse celular na rua. Falei, por quê? Porque é a última geração. Falei, mas quem sabe que é da última geração? Falei, só você que não sabe. Então, fiquei com aquele peso. Sabe, cada vez que eu olhava para aquilo, falei, gente, o que eu vou fazer? Daí a gente acabou indo para uma praia que tinha uma questão das tartarugas e tinha uma questão lá em Recife. Eles escondem muito, mas tem muitas praias que estão invadindo totalmente os apartamentos, tudo e tal. Então, nessa praia tinha coqueiro caído e tal. E eu resolvi, então, fazer um trabalho que falava um pouco da questão da ecologia e, ao mesmo tempo, falava um pouco da mulher. Eu tenho um arquivo de 10 anos, 15 anos ou 20, que são assim. Cada vez que eu vejo a mulher representada pelos grafiteiros, eu fotografo. Então, eu tenho um vasto arquivo disso. E daí eu falei, vou juntar essas duas coisas, porque não dá tempo de fazer uma outra. Então, eu peguei. Mas daí eu pensei que ia ser uma coisa muito fácil. Eu falei, eu vou fazer uma dupla exposição. Só que a dupla exposição, você não consegue pôr a foto onde você quer. Daí eu falei, não, eu quero botar a foto aqui. Outra não adianta. Bom, aí, rapaz, foi um trabalho que envolveu umas quatro pessoas. Eu fiz o mais grosseiro e as pessoas corrigiram os meus erros e tal. Eu consegui, finalmente, pôr. Uma das coisas que me surpreendeu, que eu tenho, inclusive, falado para jovens que me procuram e tal. Eu faço sempre isso, um resumo. Mas um resumo que não seja simplesmente uma... Eu ponho sempre informação importante e tal. E aí eu ponho as fotos. Que é mais fácil. Quando tem um texto pequeno, como esse, é muito fácil das pessoas lerem. E a minha surpresa foi que no MIS teve um monte de gente que não só publicou as fotos, como pegava uma frase, uma... Então, eu achei muito legal você poder oferecer esse tipo de pensamento. Enriquece as fotos e as pessoas usam como elas quiserem. Então, essas frases aqui, não sei se deu... É como se alguém tivesse me perguntado, quem é você? Eu? Eu sou apenas uma mulher. Num tempo que ainda não encontrou o seu nome. Num país onde o insólito é todos os dias. Para os mestres artistas do grafite, tenho muitas outras dimensões. Sou sereia, polvo, vaso com planta, sou índia, sou ixu, sou monanisa. Aproveito as novas dimensões e me deito nua na praia, perto do pescador. Uso saltos altos para chegar ao mar, que está brigando para invadir a terra, derrubando coqueiros e bares. Sou índia que ressuscita. Noiva que brinca com skate. Mulher que foge dos dragões da maldade que ocuparam o país, mas permanece mergulhada nas questões sociais, feministas e ambientais. Como tantas outras mulheres, apenas mulher. Mulher. Que porcentagem. Então, o grafite é a peladona. A forma... Quando tinha essa foto, as pessoas perguntavam, mas, Nair, você acha que mulher-povo é uma crítica ou uma qualidade? Falei, claro que é uma qualidade. Todas nós somos mulheres-povo. A gente está com uma mão aqui, a outra cuida de criança, a outra faz café, a outra vê o que o marido quer e proibra. Essa daqui é a CD. Eu estou lá em cima do Centro Cultural. E aquela coisa... Pergunte a seus vizinhos. É uma delícia. E a Monalisa dançando? Fala a verdade, hein? Essa, eu saí para ver se eu catava mais algumas coisas de fazer com o celular e tal. E daí todo mundo falou, nossa, mas você fez uma superprodução e tal. Falei, eu não. Cheguei lá no viaduto do Chá, estava aquela noiva de skate, toda tatuada andando para baixo e para cima. Então, tem essa daí, tem mais uma outra dela. E todos estão com o crédito dos crafiteiros. Opa, passa por trás. Essa também foi na Rua Verdeira. Essa é ela. Ela cruzando em pleno viaduto do Chá com o Homem das Cavernas, puxando-a. E ela toda pintada. Essa daqui, a Morrini ficou enlouquecida com essa foto. Eu falei, mas Morrini, isso daqui hoje é a civilização. Perto do que nós estamos vendo, essa reunião de negócios é de uma civilidade impressionante. Essa aqui foi engraçada, porque deu uma discussão com o curador, que é o Fausto Sherman, meu amigo, a gente trabalhou anos juntos e tal. E daí ele tinha feito a diagramação e tinha botado essa para acabar. Aí eu falei, não, vamos diagramar tudo de novo, porque eu não quero acabar com essa. Pô, Nair, nós temos que acabar com essa ou com a reunião de negócios? Nem a reunião de negócios, nem essa daí. Daí eu falei, vamos terminar com essa aqui, que foi o que terminou. E todas as pessoas saíram e falaram, Nair, que delícia, a gente termina de vir, está lá e chute. Então, foi aprovado. Foi uma exposição que deu muito o que falar, deu muito resultado, e que eu quebrei um pouco a cara com essa história de trabalhar com o celular. Agora vamos fazer. Agora vou passar a última, que é uma gravaçãozinha pequena que eu fiz, que foi o rapaz que organiza o Festival de Fotografia em Porto Alegre, me ligou e falou, Nair, eu quero que você me faça um texto e me passe uma coisa assim, o que você celebraria hoje? Daí eu falei, ah, legal, para quando é isso? Ele falou, para agora. Eu falei, poxa, Então, é uma das coisas que eu tenho discutido, que as pessoas, às vezes, acham que fazer um trabalho político, você tem que pegar em armas, ou fazer não sei o que, ou tomar isso, eu acho que se a gente começar a achar que tudo o que a gente pode fazer não tem, quando a gente está vivendo um momento como esse que a gente está vivendo, não tem coisa pequena, tudo é grande. Tudo o que a gente puder fazer, nos mínimos detalhes. Então, modificar a nossa forma de consumir coisas, modificar a forma que a gente se alimenta, modificar, sabe, olhar as crianças de outro jeito, o que você pode fazer com o teu trabalho, por exemplo, quem é professor, nossa, pode fazer mil, mil coisas, quem é estudante, pode fazer, tem sempre muita coisa, num momento como esse, nada é pequeno. O que a gente precisa é ousar, não ter medo, e fazer coisas que dão o déficit. se você pensar um pouco, realmente dá para fazer N coisas em grupo pequeno, em grupo grande, aonde você, na tua família e tal, e é isso que nós devemos, porque eu acho que o momento de hoje pede uma modificação na família, uma modificação nos namoros, uma modificação, eu sou muito atenta ao que está escrito nas ruas e tal, e lá em Pelotas, onde eu fui dar uma palestra lá, eu vi, tem muita faculdade lá em Pelotas, é esse aí, eu vi uma coisa, escrevo que eu achei muito bom, que estava escrito, quando o homem goza, a relação, o sexo acaba, então, é uma discussão, eu quero brindar a resistência, do verbo resistir, que o dicionário comenta, ação de insurgir, contestar, ou subsistir, uma das coisas que eu falo aqui, é esse texto, que é maravilhoso, eu descobri, fazendo isso, na última hora, para o meu amigo de Porto Alegre, que o dicionário é muito revolucionário, é maravilhoso, então, eu falei, olha só, como você pode fazer coisas, que falam coisas importantes, a partir do que está escrito no dicionário, entendeu? Então, isso é um texto que eu peguei do dicionário, que é sobre resistência, prestem atenção, porque é um texto maravilhoso. Ai, não sabia que eu te dei, eu te dar, eu te dei, não tem que voltar, opa, tá aí, vamos lá, vamos lá, prestem atenção, quero brindar a resistência, do verbo resistir, que o dicionário comenta, ação de insurgir, contestar, ou subsistir, persistir, sustentar, ato de superar uma circunstância difícil, ou intensa, o pôr força, à força, defender-se, resistir ao ataque inimigo, conservar-se firme, não sucumbir, batalhar, guerrear. Desde sempre, todas as conquistas do ser humano foram frutos da resistência. Resistência de pessoas que são capazes de ultrapassar os limites do indivíduo e lutar por um mundo que seja melhor para todos. Brindar, portanto, à juventude que se rebele, aos índios que não cansam de renascer, aos negros e seu histórico de luta contra a escravidão, às mulheres que lutam independente de etnias, a este povo brasileiro que resiste a ser vendido, a resistência que nos manterá em luta para ultrapassar este inqualificável momento. Não vamos deixar o samba morrer, não vamos deixar a resistência morrer, e um dia brindaremos a união da América Latina. Uhul! Uhul! Aplausos 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 Outro dia eu estava vendo um documentário maravilhoso Eu vejo muito esses canais Curta e Arjun Que é um oásis No meio dessa droga toda Que a gente está vivendo E aí tem um maravilhoso documentário Feito por mulher Que fala sobre o tempo E nossa Eu quero inclusive ter esse filme Porque eu perdi muita coisa E quando entra pessoas falando em inglês Eu não consigo ler com o tempo E que é assim Essa mulher pegou os maiores cientistas De todas as áreas Da sociologia Da Química Da física E todo mundo fala sobre o tempo Inclusive brasileiros, vários falando sobre o tempo É fantástico É maravilhoso, é muito bem feito E tal E daí chega no fim Ela fala Bom Chegando ao fim Desse filme e tal Eu que viajei Pelo universo todo Pelo mundo todo Inclusive aqui no Brasil Ouvindo essas pessoas Eu pessoalmente Chego a pensar o seguinte Bom Eu não vou me envolver Numa coisa de De tentar fazer tudo ao mesmo tempo Como as coisas Nos levam a acreditar Vou fazer no meu tempo Uma coisa de cada vez E tal Aí acaba o filme E daí eles põem um italiano Um dos italianos que falou Que eu achei maravilhoso Ele falou Olha, com o relato do cenário Tempo Eu queria dizer Se vocês todos Saírem daqui hoje Depois de ter visto esse filme E não mudarem Absolutamente Nada Na vida de vocês Vocês perderam o seu tempo E eu perdi o meu Achei lindo Achei bonito Por isso que eu vou ver o filme de novo Realmente Foi muito, muito legal Se alguém quiser perguntar Ou quem quiser falar A gente cai Aberta Aberta As perguntas Quem quiser Tem disponível Aqui o Está aberto As perguntas Quem quiser fazer alguma pergunta Posso pensar? Posso pensar? Posso pensar Não, não Isso é seu Oi, não é? Oi, boa noite Meu nome é Ciro Almeida Eu sou um fotógrafo Sobretudo Um fotógrafo documentarista E Pesquisando a iconografia fotográfica No Brasil eu vejo que Em toda Sua carreira que é muito Consistente Já muito celebrada Há um trabalho que Eu considero Particularmente Especial Pelo fato de ser Um trabalho Singular E precursor De algo que eu acho que ainda Está por vir Que é o seu trabalho No forró do Máriozão E por que eu digo isso? Noto E também Me vejo como parte Dessa tradição De que Diante de um dilema Que normalmente Há entre os documentaristas De além de Possuir o domínio da câmera Nós ainda Costumeiramente Claro que isso não é uma regra Mas costumeiramente O documentarista Fotógrafo Ou documentarista de cinema Está em uma posição Economicamente Privilegiada Diante daquele Que é filmado Que é fotografado E sobre essa perspectiva Noto que houve Ao longo da história Fotográfica Uma tentativa De Dignificação Da população Subalternizada Por meio Do trabalho De se fotografar As pessoas Num contexto De trabalho Porém Toda essa iconografia Eu noto Que há Uma quebra Quando você Traz A imagem Das pessoas No seu momento De lazer De aproveitamento E mostrando Que Há uma vida Para além Da vida Como Um trabalhador Como Proletariado Bom Eu Gostaria de saber Um pouco mais Do contexto Desse trabalho No forró Das suas motivações E do processo Criativo E Bom Se você puder Falar Um pouco mais Sobre esse trabalho Particularmente Agradeço Obrigada Olha Eu acho o seguinte Que Tem uma frase Que eu não sei De quem é Mas que é Ficou na minha cabeça Que chama Nada do que é humano Me é indiferente Eu acho que Inclusive Você falou muito bem Do forró Porque ali É uma É uma sexualidade Um prazer Vamos dizer Explícito Eu acho que Nós estamos vivendo Um momento Tão Atrasado Que de repente As discussões Sobre tudo Que aparentemente Uma criança Não pode ver Uma pessoa pelada Ou não se pode Falar isso Não se pode Falar aquilo Eu acho que Para mim O sexo É uma coisa Boa É uma coisa Que faz parte Do ser humano E que é bom É bom se falar É bom ver As pessoas Vivendo Aquele casal Tanto aquele casal Como o outro Que aparece Que ele está com a mão Na bunda dela Estão vibrando Estão felizes Para mim Sexo não é esse tabu Não é uma coisa Por isso que Eu fotografei As pessoas Com muita liberdade Eu chego muito perto E se a pessoa Fica constrangida Eu imediatamente Paro Mas eu mostrei Esse trabalho Por exemplo Para a Cláudia Andujar Que é minha gurua Que eu adoro Ela Adoro o trabalho dela E falei Olha Cláudia Sabe Aqui eu tive que usar O flash Porque a luz Porque não sei o que Porque pop Ela olhou para mim E falou Maíra Você está se desculpando Tanto Por que? A foto é maravilhosa Você pegou Um momento lindo O flash É um recurso Está se desculpando Do que? Olha Parece nada Mas é muito bom Quando você está levantando Algumas questões Eu poderia mostrar para você Trezentos outros trabalhos Eu tenho até aqui Tem o Campinho Por exemplo De Paraty Que eu fiz Um trabalho Em 1980 Com o pessoal Ainda Brigando Para ser decretado O território deles Os quilombolas Depois eles Eles conseguindo Hoje eles têm A terra e tal Eu fiz muito trabalho Dentro dessa área E eu Me envolvo Tenho um trabalho Inclusive que Em 1980 Eu fiz No meio Da ditadura militar Pesadíssima Pesadíssima Juntamos Umas cinco mulheres E falamos O que a gente vai fazer Que horror Que está isso E tal Daí nós falamos Por que a gente não fala Do prazer Então a gente montou Um audiovisual Que chama O prazer é nosso Não sei se você conhece Eu ia perguntar Para você Então E aí foi uma coisa linda Porque a gente Mostrou esse trabalho Na periferia E é muito Essa Essa coisa Que a classe média tem A pessoa mais simples Não tem Porque Primeiro É Não dá para ter Essa coisa do quarto O quarto do casal O quarto disso A vida Corre Num espaço Onde Bom É isso E tem até No prazer é nosso Tem depoimento De uma mulher Que fala Bom Já aconteceu isso Eu estava namorando Eu e meu marido Estávamos namorando E tal E de repente O nosso filho De cinco anos Entrou No quarto E falou Mãe Ele está te sufocando Daí eu falei Não Não está nada disso Vai Vai brincar Daí ele falou Só vou pegar meus cavalinhos Não sei do que Daí ela Ela fala no depoimento Bom Os cavalinhos Eram 45 Então até ele pegar tudo Realmente Não dava Então eu acho assim Que está na hora De a gente parar De hipocrisia Nós vivemos Numa sociedade hipócrita Nós vivemos Numa sociedade Que não resolveu ainda O problema Da O problema Da escravidão E você olha Assim Você olha aqui A escravidão Está aqui Se a gente Não conseguir sair disso A gente Não consegue Ir para frente Então Essas coisas Por exemplo Esse trabalho Que eu fiz Eu fiz um trabalho Que está até aí Mas não dá tempo De mostrar Que é os personagens De Paraty Eu Frequento Paraty Há 50 anos Mais ou menos A primeira vez Que eu fui Para Paraty Eu estou grávida Da minha primeira filha E me apaixonou Por aquilo E tinha vários personagens De Paraty Então eu fiz Os personagens De Paraty E daí Bom Foi a minha exposição Mais vista Porque ficava Uma fila Imagina E Paraty Foi apresentado Na festa E na igreja matriz Então tinha fila Enorme E tal E recentemente Me pediram Lá em Paraty Se eu concordaria Em fazer uma exposição Lá Dos personagens De Paraty Que o pessoal Frequenta Que frequenta A Casa da Cultura São mais os turistas Que o pessoal De lá Eu falei Tudo bem Eu topo Não precisa me pagar nada Mas tem que ser Uma exposição Impecável Porque esse negócio De quando é para o povo Faz aquela porcaria Parece trabalho Nada contra os trabalhos escolares Mas daí faz aquele trabalho escolar Estou fora Falei Eu quero impressão de primeira Eu quero E ficou uma Falei Quero que pinta todas as paredes Então pintou todas as paredes Ficou lindo A Casa da Cultura E daí estou mandando as fotos Por internet Para a menina Lá em Paraty Daí a pouco a menina Me liga E começa a chorar No telefone Eu falo Gente O que aconteceu Você perdeu todas as fotos O que houve Fala Eu não consigo falar Eu não consigo falar Daí ela falou Naíra A última pessoa Que você mandou O último retrato É da Dona Candoca A Dona Candoca É minha bisavó E ela Como a Casa de Cultura De Paraty Antes de ser Casa de Cultura Foi clube Ela que era casada Com um italiano Ela nunca pôde entrar No clube O italiano podia Ela não Então é assim Você vê como No Brasil é assim Você está fazendo um trabalho De personagem de Paraty A escravidão está aqui Você vira e está aqui Então essas coisas Eu acho que Precisamos parar De hipocrisia Entende? Parar de achar Que sabe Que a população brasileira É de olho azul Nada contra os olhos azuis Eu tenho até filha De olho azul Então não é isso Mas é Vamos olhar Vamos ver Que mais da metade Da população É negra Ou tem sangue negro Ou não sei o que E que isso é maravilhoso Como é maravilhoso A gente ter esses índios Que se a gente Não tivesse os índios Guardando O milho Ou não sei o que Tudo que eles guardam Que eles respeitam Porque para o índio A terra Não é uma posse É uma forma De você sobreviver É uma coisa De respeito absoluto Então se a gente Não reconhecer Todas essas questões De hipocrisia De atraso De coisa E tentar mudar Em alguma coisa Essa Alguma coisa Que a gente consiga E todos nós conseguimos Porque eu sempre falo Gente A hora que você se olhar No espelho E falar A minha arma A minha arma Não é um revólver A minha arma São meus olhos Minhas mãos Meu corpo E isso eu posso usar Como eu quiser Entendeu? Então eu acho Que é uma hora De cada um de nós Pensar nisso Nós estamos vivendo Olha Eu vou contar uma história Aqui que saiu na internet Que eu achei fantástica Que é o seguinte É uma historinha E tal Que é o seguinte Vários passageiros Estão no aeroporto Esperando Para embarcar Daí chega Uma aeromoça Trazendo O comandante Todo bonito Vestido E tal Lindamente E de bengala E de óculos escuros Daí todo mundo Olha assim Ela fala Olha pessoal Não tem problema Esse é o comandante Do avião Que vocês vão tomar Ele é sério Mas ele é excelente Ele é Ele é O melhor O melhor cara Que nós temos aqui Daí os passageiros Tipo assim Bom Todo mundo Não quer bancar O chato De falar Olha Tô com medo E tal Daí a pouco Vem outra A aeromoça Trazendo O copiloto Também Todo vestido Bonito E tal De óculos escuros De bengala Daí ela fala Olha Como o piloto Esse também é sério Mas ele é o melhor Que a gente tem Vocês podem ficar tranquila E tal Daí um olha pro outro E tal Sobem no avião Daí o avião Faz aquelas coisas Vamos mostrar O motor E tal E tal E tal E tal E tal E de repente O avião Vai deslizando Vai deslizando Vai deslizando Quando o pessoal Começa a ver Que tá chegando No fim da pista E não acontece nada Todo mundo Começa a urrar Daí o copiloto Mexe o piloto E fala O dia que eles Não gritarem A gente tá risada E nós estamos Nesse avião Minha gente Nós estamos Nesse avião E é muito bom A gente começar A gritar Porque olha Tá no final Da pista Viu A gente tá Dá maus Mas eu acho Essa história Fantástica Eu acho que Eu respondi um pouco A tua coisa Eu tenho N trabalhos Todos os meus trabalhos Têm uma colocação Política Todos Olha Outro dia Eu voltei de viagem E eu fui Em São Paulo Numa feira Que eu adoro Uma feirinha Do Prechó Lá do Do Bixiga Aí No Bixiga É assim É uma praça Onde tem o pessoal Que paga E paga lá Pra ficar lá E tal Com suas coisas Tem antiquário E tal E tem Ao redor Que é o pessoal Que vai lá Não tá usando Uma camiseta Uma jaqueta De jeans Ou uma jaqueta De couro E vai lá Tentar vender Pra conseguir A comida Das crianças O leite Das crianças E tal E eu Frequentemente Eu vivo perdendo O raio Do carregador Do celular Quando eu Perdi o carregador Eu vou nessa feirinha Junto com essas pessoas Ali Que é onde eu encontro Por cinco reais Por cinco reais Por três E tal E não Por duzentos Ou cem Ou cinquenta E tal E daí Chego eu No domingo Lá Tá Quatro Cinco cargos De polícia E tal Da prefeitura E Eles fizeram Uma coisa Tão maldosa Que eles pegaram Puseram Uns cinquenta Negros Policiais Tirando as coisas Do pessoal Quer dizer Olha como se joga Com isso Você ficar com raiva Falar aqueles negros Que vieram aqui E daí Eu desci Eu fui Pra comprar Um doce Pra minha irmã Que fazia aniversário Aquele dia Eu quase voltei Pra trás Falei Vou voltar Pra trás Daí falei Não Vim comprar o doce Vou comprar o doce Mas daí A profissional Falou mais forte Peguei o celular Fotografei Daí veio o chefe Da polícia E falou Quem é a senhora? Eu falei Bom Uma cidadã Como você tá vendo E tal Por que fotografou? Falei Porque eu venho aqui Sou um habituê da praça Achei essa coisa inusitada Mas assim Eu falei realmente Sem nenhuma ironia Nada Falei como uma senhorinha De cabelos brancos De educar Daí ele falou E tá fotografando por quê? Eu falei Por quê? Proibido? Ele falou Não, não é proibido A senhora tem identidade? Eu ia falar que não tinha Mas daí eu lembrei Que você é obrigado Como cidadão A ter identidade Eu falei Se eu falar que eu não tenho identidade Ele vai me levar Não sei pra onde Peguei a minha identidade Você tá em Paraty Você olha aquelas montanhas todas É cunha Ela falou Ah, fui comer um peixe lá E na volta eu fui pega pela polícia Daí a polícia falou Os documentos Ela falou Os documentos do carro Tavam em ordem O meu documento Era eu que tava dirigindo Tava em ordem E daí o policial E daí o policial falou Por que você tá dirigindo? Ela falou Ué Por que não eu? Porque eu tenho a carta Tá em dia E eu sou a dona do carro Ele falou Mas o mais normal Era que fosse ele Daí ela falou Olha, o senhor Se o senhor soubesse O que ele bebeu O senhor não diria Que o mais normal é ele Vocês têm documento? Tem? Vou fotografar os documentos Claro, fotografou o documento dos dois Aí eu falei Minha gente O que tem a ver eu E essa pessoa? A única coisa que tem que ver É segundo Um critério policial Nós somos pessoas fora do padrão Então essas pessoas fora do padrão Precisam ser registradas Isso é muito grave Sabe? Isso é muito grave Porque a gente tá vivendo Que negócio é esse? De fotografar A A A A A A identidade das pessoas Então Por isso que eu digo A gente é passageiro de avião A gente só não tá achando Que tá lá dentro Nós estamos dentro Cada um de nós Você que falou Você tem barba Do ponto de vista da polícia Você pode ser altamente perigoso Fora do normal A outra moça Ela tem um namorado Mais novo do que ela Isso é Aberração da natureza Entendeu? A outra pinta o cabelo A outra usa tatuagem Somos todos Diante da polícia Nós somos todos Fora do padrão Então a gente tem que tomar cuidado E começar a gritar Rapidinho Alguma pergunta mais gente? Daqui a pouco nós temos que encerrar Tem mais alguma pergunta? Naí Eu tô muito feliz de Do Foto em Pau Ter dado espaço Pra uma mulher Tão incrível como você Vir aqui Já vi outras mulheres Muito maravilhosas aqui Mas eu tô muito emocionada De ter você aqui Em Belo Horizonte Com a gente O seu trabalho É muito incrível Muito inspirador E eu acho que é muito inspirador Pra todas as mulheres Que estão aqui Em especial Não que não seja Para os homens Mas eu acho que é muito difícil A gente ver mulheres Como você Na fotografia Mulheres fazendo trabalho Incrível Em diversas áreas E trabalhando com questões Tão importantes E tão difíceis De serem discutidas E a fotografia Acho que faz muito pouco Pelo social Muito pouco E quando eu te vejo aqui Você realmente me representa Eu acho que representa muito Você ter um trabalho Da ditadura militar Que é um período Tão escuro pra gente Que ainda chega muito pouco Informação pra gente Nesse período E eu queria te ouvir Falar um pouquinho Se for possível Da dificuldade De ser mulher Na ditadura Nas ruas Fotografando Coisas tão sombrias E pra além disso Também eu percebi Eu não sei se o coletivo Tinha outras mulheres Mas como que foi isso Você ser uma mulher Ali no meio De tantos outros homens Que geralmente São os homens Os fotojornalistas Os documentaristas E como que é pra você Ser mulher nesse meio Outro dia Eu estava até conversando Com outras mulheres Fotógrafas sobre isso Que é chato A gente ficar sempre Discutindo essa questão Porque parece sempre Que a gente está Nesse lugar De ter que discutir isso Não só mostrar Nossas fotos Falar Não, nosso trabalho é esse Não tem que discutir A questão de gênero Dentro da fotografia Mas eu queria ouvir A sua opinião Sobre isso Obrigada Olha, em primeiro lugar A questão de gênero Assusta Um bando de pessoas Mas ela tem pauta E não tem Por mais que se queira Retroceder Eu acho que não tem Não tem isso Com relação às mulheres Na F4 Eu tinha outra mulher A Cintia Brito Que agora mora Nos Estados Unidos E tal Mas eu acho Que é uma discussão Constante Na F4 Por exemplo Enquanto eu fui A pessoa Que organizava Que falava Por exemplo No caso Dos travestis Eu que telefonei Para o cara Para o delegado Que fez A declaração Eu que telefonei Para ele E falei Olha Eles são fotógrafos E a gente queria O delegado Adorou Falou Ah, vocês querem Ir junto Na coisa Ótimo Pode vir E tal Foi assim Que foi o Juca Martins E o Ricardo Malta Só que Tudo bem Quando estava tudo Organizado Eu falei Agora eu vou para a rua Como assim Vai para a rua Que negócio é esse De ir para a rua Então É um espaço Que a gente tem Que conquistar O tempo inteiro Eu acho Que é um espaço Que começa na família Eu acho Que até Eu não tenho Eu não sou religiosa Mas eu me dá uma pena De ver os católicos Não terem orgasmo Com esse Papa Porque eu tenho Cada vez que esse Papa Fala Eu falo Pô, que maravilha E os católicos Ficam aí Porque sabe Ter gozo Ter orgasmo E tal Não faz parte Às vezes Da vida das pessoas Porque eu acho isso Eu acho que É uma coisa É uma briga Isso O tempo inteiro Uma briga Em todos os lugares Eu que vou fazer palestra Aqui eu não vou Me manifestar A respeito do Foto em Pauta Porque realmente Eu não pesquisei Mas sempre que eu vou Dar palestra Eu olho E assim Tem mais ou menos Assim Trinta homens E pinto uma mulher E daí eu falo Aí eu falo Pô, eu conheço Tanta mulher bacana Com trabalho maravilhoso E tal O que que acontece Eu acho que Como a direção Como o poder Continua mais No masculino O normal Para eles É assim Ah, vamos Privilegiar um pouco os homens E eu briguei Lá em Goiás Eu falei Olha, eu acho Um absurdo Eu ser a segunda Ou a terceira Acho que foi Três mulheres Vocês já chamaram Um monte de gente Por que não Daí o cara Me falou Não, a gente não chama mulher Porque não tem mulher competente Eu falei Vou dar uma lista Para você De mulher competente Outro dia Tinha um filme Passando sobre A academia De letras E daí A Rosisca Que é uma É uma Feminista De longa data A Rosisca Falando É Da dificuldade Justamente Então E daí tem um monte De homem Que quer defender Que de jeito nenhum A academia É machista Aí o cara Que fala Não De maneira nenhuma É um senhor de idade E tal Ele falou Não existe isso Esse machismo E tal Na realidade Não existe Ele fala Por exemplo Nós estamos precisando De um historiador Daí a gente procura Entre os homens Se não tiver Entre os homens A gente vai olhar As mulheres Então É Parado Tchau Obrigado Eu vou aproveitar Infelizmente A gente Poderia ficar Horas aqui Com a Nair Ela tem muita coisa Para contar Muita história Para falar É uma pessoa Incrível Que a gente Admira demais Mas Infelizmente O memorial Tem um horário E a gente tem um horário Então a gente Quero agradecer A presença de vocês Quero agradecer Muito a presença Das escolas Que é a escola municipal Professora Leonora Pero Sete E a escola municipal Francisco Bressane Que mandaram Os alunos aqui E agradecer Mais uma vez Ao memorial Desculpem Aqui meus problemas Com o Windows Aqui Não sou muito amiga dele Mas enfim Mas acho que conseguimos Apresentar O trabalho Da Nair Que é maravilhoso E que vale a pena Ser visto sempre Mais uma vez Lembrando do festival De foto em pauta De 7 a 11 De março Tiradentes Lembrando novamente Mais um pouquinho Dia 13 de setembro Temos lançamento Da programação Do Núcleo Setembro não Dezembro A programação De 2018 Do Núcleo De estudos Fotografia Arte e Cultura Será um prazer Receber vocês Para conhecer E vamos em breve Se Deus quiser Quem sabe Receber novamente A Nair por aqui Para a gente poder Ouvir mais Essas histórias Sensacionais dela Agradeço Agradecer ao Gênio Pelo amor Obrigado 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 Obrigado.